Foi durante a noite que aconteceu um trágico acidente na PE95 lá na cidade de Passira que resultou na morte de dois rapazes. Aloysio José da Silva de 48 anos de idade e o José Ismael Rodrigues de 29 que estavam em um veículo Fiat Palio e acabaram colidindo em um caminhão. Os dois infelizmente acabaram morrendo vítimas deste acidente. Estou aqui com o José Vital que é irmão do Aloysio Vital. Os dois estavam nesse carro, só havia os dois? Havia mais alguém? Só havia os dois. Como foi que tudo aconteceu amigo? Eles pegaram a contramão e acabaram pegando o caminhão de frente, foi isso? Pegaram a contramão, foi isso. Eu estava um pouco brigado e pegaram a contramão e aconteceu esse acidente. E que era que dirigia o caminhão? Não, no caso que era que dirigia o Fiat Palio. Era o Maguinho. O outro rapaz, o José Ismael. Isso, exatamente. Era amigo do teu irmão? Era amigo do meu irmão. E estavam os dois bebendo e tal, estavam comemorando o que? A vitória dos candidatos dele, né? Estavam comemorando a vitória dos candidatos deles. Ô rapaz, eu soube inclusive que você não mora lá em Passira, mas o teu irmão morava lá em Passira? Morava em Passira. Esse rapaz também? Esse rapaz também. E aí saíram para tomar uma para comemorar a vitória dos candidatos e acabaram morrendo neste acidente. Bebiam desde que horas? Rapaz, eu acho que, assim, pelo horário que o menino ligou para mim avisando, eles beberam aí na base até umas 18 horas da noite. Passaram o dia todo na farra? O dia todo na farra. E como foi que a informação chegou para ti? Que eu soube que tu não mora lá em Passira, né? Você mora em Pombos. Informação foi com o menino lá que mora de junto, que mora de junto dele, ligou para mim. Aí ligou, mas já informando que teu irmão tinha morrido no acidente? Já informando que meu irmão tinha morrido no acidente também. Era casado, tinha filhos? Ele tinha um casal de filhos, era solteiro, mas ele teve um casal de filhos e ficou eles dois. Trabalhava em que? Ele era agricultor. E o outro rapaz, o Ismael? Era agricultor também. Moravam na zona rural ou na cidade mesmo? Na zona rural. Que sítio lá? É sítio Vertente Seca. Pois, é uma pena, né, irmão? O que aconteceu, infelizmente, a imprudência, a cachaça, a direção é o que acontece, né? É o que acontece, é verdade. O motorista do caminhão, ele foi submetido ao teste de alcoolemia? Rapaz, eu não sei informar nisso aí. Mas ele permaneceu lá no local? Eu acho que sim. Não pode misturar essa mistura de álcool com direção quase sempre, é fatal, né, Vital? É fatal, é fatal. Partiu para a bebedeira, pegou a volante, é causa de acidente. É verdade. Obrigado, meu amigo, pelas informações. Obrigado. Olha, repetindo aqui o nome das vítimas, a Luiz e o José da Silva, 48 anos, de idade. E o José Ismael Rodrigues, de 29 anos, que morreram nesse trágico acidente que aconteceu na PE 95, lá na cidade de Passira. Os dois estavam nesse veículo Fiat Palio, que acabaram colidindo neste caminhão, isso lá na PE 95. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão.